Cori Vega é a aluna nova, em uma outra escola, onde uma vida completamente diferente dá para começar. Um lugar em que a palavra fama vem muito depois da palavra esforço. Brilhante vitória! Quarta, Nanique. Esse ano a Volta às Aulas vai ser uma festa. Com a coleção Ni Hao Kailan, voltar para a escola, além de divertido, pode ser em grande estilo. São canetas, cadernos e diversos modelos de bolsas e mochilas. Para usar, colecionar, aprender e ficar na moda. Coleção Volta às Aulas Ni Hao Kailan Adivinha quem? Você é careca, tem cabelo furto, o peito em bigode, olha o serviço, você é infeco. Para ajudar, adivinha quem? Você tem cabelo branco? No Adivinha Quem, muito mais fácil de mudar. Não, Maco! Com mais personagens para baixar no site. Adivinha Quem, edição especial, um jogo original rastro. Mas depois vai ligar o tapete mais. Pronto, agora pode. É o tapete mais. Mas como? O tapete parece realmente lindo, mas só parece. O aspirador limpa apenas a superfície. Só vene de capé que penetra no tecido, limpa profundamente e elimina cinco vezes mais sujeira do que o aspirador sozinho. Para uma defesa profunda, use velho de capé. Germes estão em todos os lugares. Se o seu filho não lavar sempre as mãos, ele pode se contaminar e ficar doente. Por isso, Detol se associou a especialistas em saúde e ensinou mais de 5 mil pessoas a se proteger contra germes. Foi comprovado que ter bons hábitos de higiene, como tomar banho com Detol, reduz as doenças em até 75%. Detol, certificado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Detol, confiança absoluta. Detol, confiança absoluta.